Gala 30 Anos da TVI Mafalda Contraria Queixas de Ex-Concorrentes Alguns ex-concorrentes do Big Brother têm vindo a público queixar-se da gala da TVI. Sónia Jesus e Joana Diniz foram as primeiras a queixar-se, saio daqui com fome. Com sede, agoniada, uma seca tremenda, dói-me os pés. Também Tiago Refino disse que passou uma fome desgraçada, e a com tanta vontade de comer e só comi um croquete e só vi um bacalhauzinho a abras com uma fila que parecia a fila para ir buscar a sopa dos pobres. Sandra Fernandes, que participou no Big Brother, a revolução e mãe de Jéssica Fernandes, afirmou no Twitter que no início a comida foi um desastre e nem água potável havia. Um evento assim tem de ter pelo menos água, mas valeu pelo convívio.